Em nome disso aí as produções gravando tudo Diretamente do lado do Suárez GONDOLIMA O RINTO A ROCHA Vem, vem Vá Chora aí Arraixa tudo Calma, relaxa, respira, vai contra até três O que tá passando eu também já passei Também já sofri, mas eu já esperei Vá Fica no chino de espelho, não vai ajudar Reage, para de se lamentar Sozinha nesse quarto cê vai Ui Vem, mora e fiz, verá que é você Manhã Esta é mais uma produção que leva a sua marca E saiu as produções Vai Foi traída e quer se matar A minha sou se jogada a sacada E saiu Não custa nada lembrar E saiu Vem, mora e fiz, verá que é você Vem, mora e fiz, verá que é você Foi traída e quer A minha sou se jogada a sacada Não custa nada lembrar E saiu E saiu Vem, mora e fiz, verá que é você E hum, mora e fiz, verá que é você Relaxa, respira, pergunta até três O que tá passando eu também já passei Também já sofri, mas exasperi Fica nesse desespero, não vai ajudar Reage, para de se lamentar Sozinha nesse quarto você vai Mais uma produção que leva a sua marca Isaías Produções Já pudorá depois, porque não vale a pena Foi traída e quer se matar A minha sou se jogada sacada Não custa nada lembrar Isso é simples, não é azar Foi traída e quer A minha sou se jogada sacada Não custa nada lembrar Isso é simples, não é azar Vem lançar com o fruto de mim Vem, vem, vem Esta é mais uma produção que leva a sua marca Isaías Produções Amor não é segredo, não é decente E o meu término é recente E vou estar arrumando que ela revirou Esse sentimento pendente E esses barcos na minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa no passado Aceitar essa instrução É uma prova de amor As mulheres bonita, linda e gostosa Ainda não me chame de meu ver Ainda não me chame de meu ver Porque era assim que ela me chamava De um apelido carinhoso É mais difícil Ainda não me chame de meu ver Ainda não me chame de meu ver Porque era assim que ela me chamava De um apelido carinhoso É mais difícil Amor não é segredo, não é decente Que o meu término é recente E vou estar arrumando que ela revirou Esse sentimento pendente Que se esparça na minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa no passado Aceitar essa instrução É uma prova de... Quem tá feliz vai acender a luz do celular agora Acende a luzinha do teu celular aí, você Acende aí, quero ouvir Ainda não Acende a luzinha do celular, quero ouvir Segura a bateria, Márcio Quem tá feliz dá um gritinho bem alto Quem tá com o celular na mão agora Acende a luzinha Apaga a luz aí pra gente fazer bacana Acende a luzinha aí do celular Você que tá com o seu celular Vamos fazer bonita essa festa Você que tá com o seu celular Acende aí Os flamenguistas Acende a luzinha do celular Os flamenguistas vai se caindo Você que tá solteiro Você que tem Deus no coração Acende a luzinha do celular agora Assim Um lado, pro outro 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 Ainda não me chame de meu Deus Aí Porque era assim que ela me chamava Os flamenguistas Vai Um lado, vai Ainda não me chame de meu Deus Ainda não me chame de meu Deus Porque era assim que ela me chamava Comigo Levanta o brazinho pra cima agora Você que tá aí solteiro Quem tá solteiro ou solteira Levanta o brazinho pra cima A mulherada solteira que cantar comigo Vai ganhar um beijo na boca agora Mas é do Ricardinho aqui Tem mulher solteira que hoje Tem homem fiel aqui Homem fiel A macharada fiel Levanta o bracinho A mulherada sincera Levanta o bracinho pra cima Assim Bate na palma da mão Vai Bate na palma da mão Vai Bate na palma da mão E parabéns pra você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso Vai Abre o jogo Acabou Pra me esconder Esse falso no amor Conviei Me entreguei Isso é estranho na dança Noite do meu lado Eu fico aqui Imaginando Mas como pude cair Nessa passa-te E parabéns pra você Que minha paixão é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Vai E parabéns pra você Que quiser me entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Vai Esta é mais uma produção Que leva a sua marca E saia as produções Come Abre o jogo Acabou Pra me esconder Esse falso no amor Confiei Me entreguei Meu coração Sem somático Noite do meu lado Eu fico aqui Imaginando Mas como pude cair Nessa passa-te Vem E parabéns pra você E minha paixão Obrigado Vou demonstrar Isso é bom Mauro E parabéns pra você Que quiser me entender E minha paixão Não é você Obrigado Vou demonstrar Isso é bom Mauro Vai Bó 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 Olha Nova Vem Bó Bó E entre minha alma Será que ela também te sinta? Às vezes o amor se desfaz Baixo dos lençóis E o que me dá? Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza Sendo a bosta Certeza Tenho que possuir alguém Além de transpirar seus foros Além de arregaçar Obrigado, mamãe Obrigado, mamãe Com açúcar Mas ó Essa alma é intérbola Essa alma ainda é boa Tudo bem Se é pra você me usar O que é que tem? Só de estar com você Fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar O que é que tem? Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua fila Mas eu sou o amor da sua cama Ai, ai, ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, ai, ai Tem que passar pra você no chão, senhor Vem, vem, vem Tenho vontade de ir mais fundo, mas não tenho certeza Eu sou o amor da sua filha Eu tenho que passar pra você no chão, você tem o que posso ir além Se é pra você no chão, você tem o que fazer? Se é pra você no chão, você tem o que fazer? Ai, 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 ai Vem dançar com o Fui do Lima 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 Todo mundo diz que os olhos são lês Tá tranquilo, tá de boa E o coração não sente Então me diz que eu tô aqui no bar Depende chorando, ciúme matando Eu vou me acabando Pensando nascente Se ainda ontem a gente fez amor Tava tudo bem e você me deixou Pés, mãos, atado estou Por que foi? E aí? Me diz o que eu vou fazer Vou morar no bar A dor da saudade que dá Volta, vem me cuidar Que eu tô morrendo e sofrendo Nunca me exultando Tô te chamando, gritando o seu novo Volta logo pra mim Volta logo pra mim Vem, 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 vem Vem dançar com o Fui do Lima Todo mundo diz que os olhos não veem Tá tranquilo que tá de boa Então me diz que eu tô aqui no bar Lembrando e chorando, ciúme matando Lembrando e acabando Pensando na gente Se ainda hoje a gente fez amor E tava tudo bem O que foi embora Me diz o que eu vou fazer Vou embora Bebê A dor da saudade Gritar Volta, vem me cuidar Que eu tô morrendo Sofrendo, querendo Não tá me escutando Tô te chamando, gritando Seu nome dado aqui Volta logo pra mim Volta logo Você foi Você foi E aí? Eu quero ouvir só, galera A banda para toda Quero ouvir Você foi A cantina E aí? A cantina E aí? Que linda Vem, vem Arrocha aí Olha hoje Daqui a pouquinho Vou chamar uma mulher Pra dançar comigo Uma mulher solteira Com o Bernalhão também Você morava no meu coração Tempo todo Tempo todo a chave Estava em suas mãos Pra entrar E sair com o que quiser E fazer o que der Você foi Despejada do meu coração É bom Vamos morar no mesmo Da decepção Vai! Você foi A pior Inguirina Você foi Na minha vida A pior Inguirina Na guitarra dele Cizer Clay Diretamente de Caxias Vem, vem Vamos passar Arrocha aí Esta é mais uma produção Que leva a sua marca Isaías Produções Você morava no meu coração Tempo todo a chave Estava em suas mãos Vai entrar E sair com o que quiser E fazer o que der Você foi Despejada do Vai! Arrocha aí Amorado meu Na decepção Você foi A pior Inguirina Você foi Na minha vida A pior Inguirina Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Uma 15 da manhã Tô te esperando No mesmo lugar Já passou do horário combinado Tô preocupado Sem poder ligar Será que você está com medo Inventando mais culpa Pra poder sair Você errar E você está com medo De fugir Vem logo me ver Vem matar minha vontade Vem logo me ver Nem seja dez minutos Prazer Porque o que eu mais quero é ficar Contigo Você vale de tudo Até correr perigo Amor de motel Coração infiel Nós dois nesse quarto Não passa o pecado Que nos leva ao céu Amor de motel Coração infiel Eu vou pro treino inteiro Toda vez eu te vejo Seus lábios de mel E cardíba E cardíba Isaías Produções, a marca do sucesso.